Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar um filtro no ArcGIS, usando uma camada shapefile. Então como exemplo nós temos aqui o mapa do Brasil. E o que é o filtro? É você mostrar somente as informações que você quer na tela. Então por exemplo, imagina que eu quero mostrar somente São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu venho aqui com o botão direito, propriedades em cima da camada. Aí aqui, definition carry, consulta de definição. Eu vou clicar aqui no botão do questionador. E aqui eu vou colocar sigla igual. Aqui eu clico nesse botão get unique values. Aí eu vou colocar sigla igual, vamos supor, sp. Ou sigla igual a RJ, Rio de Janeiro. Vou dar um ok e aplicar. Olha o que aconteceu. Se eu dar um zoom para a camada, ele só mostra São Paulo e o Rio de Janeiro. Lembrando que na verdade eu tenho aqui uma condição, tá certo? O que acontece? Se eu exportar essa camada do jeito que está, como o shapefile novo. Vem aqui, data, export data. Tá vendo aqui? Eu vou exportar como São Paulo e Rio de Janeiro. E dar um ok. O que vai acontecer? Ele só vai exportar somente o que eu tenho mostrado na tela. As camadas que estavam invisíveis, vamos dizer assim, né? Se perde. Por quê? Porque ele exporta uma camada nova e eu perco a condicionante. Então isso aqui é muito útil para você. Não precisa ficar recortando usando o comando clip, né? Recortar. E para você trabalhar com seus motos. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.